Música De 4 a 6 de novembro a UFSM pode discutir assuntos relacionados a inovação, a transferência de tecnologia, a propriedade intelectual e empreendedorismo, através do evento promovido pela Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, a Agitec. Um dos destaques do evento foi a participação do senador e ex-ministro da Educação, Cristóvão Duarque. Ele falou sobre a criação do Sistema Nacional de Conhecimento e Inovação. Ao apresentar seu projeto, o senador defendeu a necessidade de pessoas engajadas em promover uma revolução no cenário educacional brasileiro, começando pelos investimentos na educação básica. Ele traz uma reforma na universidade. Em relação ao empreendedorismo e a universidade, Duarque destacou como importante a aproximação do setor empresarial. Para ele, as universidades não podem ser tuteladas pelas empresas, mas devem despertar o interesse da iniciativa privada, apresentando ideias para que sejam transformadas em produtos inovadores. O conservador é uma nova. Uma noção é característica de que não é conservador, é tratar a intenção de uma coisa nova, inovada. A universidade tem que ser uma nova. Para isso, ela tem que perder o medo do setor empresarial. Me cuida. Jamais submeter esse medo. Mas, comviver. A gente acha que comviver com o setor empresarial é submeter esse número. Submeter essa uma coisa, comviver a outra. Quem sim quer receber recursos privados, fala que não é certo que nós queremos, não é certo, mas nós não temos que ter acessibilidade, queremos o que o mercado também está querendo. Os três dias de evento foram marcados por palestras, painéis e um curso sobre o uso estratégico de patentes em projetos. Vamos lá, vamos lá.